Leitura do capítulo 17 do Shirmat Bhagavatam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Capítulo 17 Punição e Recompensa de Kali Suta Goswami disse Após chegar àquele lugar, Maharaja Parikshiti observou que um chudra de casta inferior, vestido como um rei, estava batendo numa vaca e num touro com uma massa. Como se eles não tivessem dono. O touro era tão branco como uma flor de lótus branca. Ele estava aterrorizado com o chudra que nele batia e estava com tanto medo que permanecia em pé sobre uma só perna, tremendo e urinando. Embora a vaca seja benéfica porque dela podemos retirar os princípios religiosos, agora ela ficara pobre e sem nenhum bezerro. Suas pernas estavam sendo espancadas por um chudra. Havia lágrimas em seus olhos e ela estava fraca e aflita. Ela ansiava ter algum magrama do campo para comer. Maharaja Parikshiti, bem equipado com arco e flechas, sentado numa quadriga decorada com lavores dourados em relevo, falou-lhe ao chudra com uma voz profunda que ressoava como trovão. Ó, quem és tu? Pareces ser forte e todavia ousas matar aqueles que são indefesos e estão sob minha proteção. Por tuas vestes passas por um homem divino, rei. Mas, por teus feitos, estás te opondo aos princípios dos Kishatrias duas vezes nascidos. Ó, velhaco, tu ousas bater numa vaca inocente porque o senhor Krishna Yardyuna, o portador do arco Gandiva, estão fora de vista? Uma vez que estás batendo num animal inocente num lugar isolado, és considerado culpado e, portanto, mereces ser morto. Verso 7 Então ele, Maharaja Parikshiti, perguntou ao touro Ó, quem és tu? És um touro tão branco como uma flor de lótus branca, ou és um semideus? Perdeste três de tuas pernas e estás movendo-te sobre uma só. Acaso és algum semideus causando-nos pesar sob a forma de um touro? Agora, pela primeira vez num reino bem protegido pelos braços dos reis da dinastia Kuro, eu vejo-te aflito com lágrimas nos olhos. Até agora ninguém na terra jamais derramou lágrimas devido à negligência real. Ó, filho de Surabi, agora já não precisas lamentar-te. Não há necessidade de temer este chudra de classe inferior. Ó, mãe vaca, enquanto eu estiver vivendo como governante e subjugador de todos os homens invejosos, não há motivo para chorares. Tudo irá bem para ti. Ó, casta, o bom nome do rei, sua duração de vida e bom renascimento, extingue-se. Quando toda a espécie de seres vivos são aterrorizados por canalhas em seu reino. Com certeza o dever primordial do rei é subjugar primeiramente os sofrimentos daqueles que sofrem. Portanto, devo matar este mais miserável entre os homens, porque ele é violento contra outros seres vivos. Verso 12 Ele, Maharaja Parikshiti, dirigiu-se repetidamente ao touro e interrogou-o da seguinte maneira. Ó, filho de Surabi, quem cortou três de tuas pernas? Nos estados de reis que obedecem às leis da suprema personalidade de Deus, Krishna, não há ninguém tão infeliz como tu. Ó touro, tu és inofensivo e completamente honesto. Portanto, desejo todo bem a ti. Por favor, dize-me quem é o perpetrador dessas mutilações, que caluniam a reputação dos filhos de Pritá. Qualquer pessoa que faça seres vivos inofensivos sofrerem deve temer-me em toda e qualquer parte do mundo. Refriando os canalhas desonestos, beneficiamos automaticamente os inofensivos. Esse áudio é a leitura do Srimabhagva, tão só com os versos, mas eu vou ler o significado que é a explicação de Swami Prabhupada para este verso 14 que eu acabei de ler. Os canalhas desonestos florescem por causa dos covardes e impotentes líderes executivos do Estado. Mas quando os líderes executivos são fortes o bastante para reprimir todas as espécies de canalhas desonestos, em qualquer parte do Estado, certamente eles não podem florescer. Quando os canalhas são punidos de maneira exemplar, automaticamente segue-se toda e boa fortuna. Como foi dito antes, é dever primordial do rei ou líder executivo proteger, sob todos os aspectos, os cidadãos pacíficos e inofensivos do Estado. Os devotos do Senhor são pacíficos e inofensivos por natureza, e portanto é dever primordial do Estado providenciar a conversão de todos em devotos do Senhor. Desse modo haverá automaticamente cidadãos pacíficos e inofensivos. Então o único dever do rei será reprimir os canalhas desonestos. Isso trará paz e harmonia em toda a sociedade humana. Verso 15 Um ser vivo arrogante, que cometa ofensas ao torturar aqueles que são inofensivos, será diretamente eliminado por mim, mesmo que seja um cidadão do céu com armaduras e ornatos. O dever supremo do rei governante é dar toda a proteção às pessoas que cumprem a lei e castigar aqueles que se extraviam das prescrições das escrituras em ocasiões ordinárias, quando não há emergência. Verso 17 A personalidade da religião disse O maior entre os seres humanos, é muito difícil determinar o canalha particular que tem causado nossos sofrimentos, porque estamos confusos ante todas as diferentes opiniões de filósofos teóricos. Verso 19 Alguns filósofos que negam toda espécie de dualidades declaram que a própria pessoa é responsável por sua felicidade ou aflições pessoais. Outros dizem que poderes sobre-humanos são responsáveis, enquanto outros ainda dizem que a atividade é responsável. E os materialistas grosseiros afirmam que a natureza é a causa última. Vou ler também o significado que é o comentário do verso 19 Como foi referido acima, filósofos como Jaimini e seus seguidores estabelecem que a atividade fruitiva é a causa fundamental de toda aflição ou felicidade, e que mesmo se há uma autoridade superior, algum poderoso deus sobre-humano ou deuses, ele ou eles também estão sob a influência da atividade fruitiva porque eles recompensam os resultados de acordo com nossas ações. Eles dizem que a ação não é independente, porque a ação é executada por algum executante. Portanto, o próprio executante é a causa de sua própria felicidade ou aflição. No Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 5, também se confirma que através de nossa própria mente, livre da afeição material, podemos salvar-nos dos sofrimentos das dores materiais. Assim, não devemos enredar-nos na matéria através das afeições materiais da mente. Desse modo, nossa própria mente é nossa amiga ou inimiga no que se refere à nossa felicidade ou aflição materiais. Os Sanchiaites materialistas e ateus concluem que a natureza material é a causa de todas as causas. Segundo eles, as combinações de elementos materiais são as causas da felicidade e aflição materiais, e a desintegração da matéria é a causa da liberação de todas as dores materiais. Gautama e Kanada acham que a combinação atômica é a causa de tudo, e os impersonalistas, como Ashtavakra, revelam que a refugência espiritual do Brahman é a causa de todas as causas. Mas, no Bhagavad Gita, o próprio Senhor declara que Ele é a fonte do Brahman pessoal, e portanto Ele, a personalidade de Deus, é a causa última de todas as causas. Também se confirma no Brahmasan-hita que o Senhor Krishna é a causa última de todas as causas. Verso 20 Há também certos pensadores que acreditam que ninguém pode descobrir a causa da aflição através da argumentação, nem conhecê-la pela imaginação, nem expressá-la por palavras. Ó sábio entre os reis, julga por ti mesmo pensando em tudo isso com tua própria inteligência. Verso 21 Suta Goswami disse Ó melhor entre os Brahmanas! O imperador Parikshiti, ao ouvir a personalidade da religião falar, ficou plenamente satisfeito, e sem erro ou remorso, replicou. O rei disse Ó tu que estás sob a forma de um touro! Tu conheces a verdade da religião, e estás falando de acordo com o princípio de que o destino prescrito para o perpetrador de atos irreligiosos também é prescrito para aquele que identifica o perpetrador. Conclui-se desse modo que as energias do Senhor são inconcebíveis. Ninguém pode avaliá-las através da especulação mental ou do malabarismo de palavras. Na era de Satya, veracidade, tuas quatro pernas estavam estabelecidas pelos quatro princípios de austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. Mas parece que três de tuas pernas estão quebradas devido ao predomínio da irreligião, sob a forma do orgulho, luxúria, por mulheres e intoxicação. Agora permaneces de pé sobre uma perna só, que é a tua veracidade, e de alguma forma andas a mancar, mas a desavença personificada, Kali, prosperando através de fraudes, também está tentando destruir esta perna. O fardo da terra foi certamente diminuído pela personalidade de Deus e também por outros. Quando ele esteve presente como uma encarnação, todo o bem foi realizado por causa de suas auspiciosas pegadas. Agora ela, a casta, estando desafortunadamente abandonada pela personalidade de Deus, lamenta-se por seu futuro com lágrimas nos olhos, pois agora ela está sendo governada e explorada por homens de classe inferior que se fazem passar por governantes. Verso 28 Maharaja Pariksit, que podia lutar sozinho com mil inimigos, assim apazigou a personalidade da religião e a terra. Então ele pegou sua espada afiada para matar a personalidade de Kali, que é a causa de toda a irreligião. Quando a personalidade de Kali entendeu que o rei desejava matá-lo, ele abandonou imediatamente a roupa de rei e, compelido pelo medo, rendeu-se completamente a ele, prostrando sua cabeça. Maharaja Pariksit, que era qualificado para aceitar rendição e digno de ser celebrado na história, não matou o pobre Kali rendido e caído, mas sorriu compassivamente, pois ele era bondoso com os pobres. Vou ler o significado do verso 30 que eu acabei de ler. Nem sequer um Kshatriya comum mata uma pessoa rendida. O que dizer então de Maharaja Pariksit, que era por natureza compassivo e bondoso com os pobres? Ele estava sorrindo porque Kali, artificialmente vestido, havia revelado sua identidade como homem de classe inferior e ele estava pensando o quão irônico era que, embora ninguém escapasse de sua espada afiada quando ele desejava matá-lo, o pobre Kali de classe inferior estava sendo poupado por sua oportuna rendição. A glória e a bondade de Maharaja Pariksit são, portanto, celebradas na história. Ele era um imperador bondoso e compassivo, plenamente digno de aceitar rendição mesmo de seu inimigo. Assim, a personalidade de Kali foi salva pela vontade da providência. Então o rei disse o seguinte. Verso 31 Se a personalidade de Kali, a irreligião, recebe permissão de agir como homem-deus ou líder executivo, certamente abundarão os princípios irreligiosos como cobiça, falsidade, roubo, descortesia, traição, infortúnio, trapaça, desavença e vaidade. Portanto, ó amigo da irreligião, tu não mereces permanecer num lugar onde os espertos realizam sacrifícios de acordo com a verdade e os princípios religiosos para a satisfação da suprema personalidade de Deus. Verso 34 Lendo apenas um pequeno trecho do significado anterior do verso 33, Prabhupada escreve O princípio básico da religião é a veracidade e a meta última de todas as religiões é satisfazer o Senhor. Nesta era de Kali, a maior fórmula comum de sacrifício é o Sankirtana Yáguia, que é cantar os santos nomes. Esse é o maior sacrifício. Prosseguindo Esta é a opinião dos peritos, que sabem como propagar o processo de Yáguia. O Senhor Chaitanya pregou este método de Yáguia e compreende-se deste verso que o método sacrificatório de Sankirtana Yáguia pode ser realizado em toda e qualquer parte para expulsar a personalidade de Kali e salvar a sociedade humana de cair vítima da influência da era. Prosseguindo, verso 34 Em todas as cerimônias sacrificatórias, embora às vezes se adore um semideus, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é que é adorado porque Ele é a super-alma de todos e existe dentro e fora como o ar. Assim, é unicamente Ele quem concede todo o bem-estar ao adorador. Shri Sutta Goswami disse A personalidade de Kali, sendo assim ordenada por Maharaja Parikshiti, começou a tremer de medo. Vendo o rei diante dele como Yamaraja, pronto para matá-lo, Kali falou ao rei da seguinte maneira, explicando que Maharaja é o Senhor da Morte. Verso 36 Kali falou Ó Majestade, mesmo que eu possa viver em toda e qualquer parte sob tua ordem, vertiei somente a ti com arco e flechas para onde quer que eu olhe. Portanto, ó líder entre os protetores da religião, por favor, fixa para mim algum lugar onde eu possa viver permanentemente sob a proteção de teu governo. Então, comentando, a pergunta é Por que ele não o exterminou? E a resposta está no significado que eu li anteriormente. Uma alma rendida deve receber toda a proteção, mesmo que seja um inimigo. Verso 38 Suta Goswami disse Maharaja Parikshiti, sendo assim solicitado pela personalidade de Kali, deu-lhe permissão de residir em lugares onde se realizassem jogos, bebedeiras, prostituição e abatimento de animais. Esse verso é importantíssimo e o significado também. Eu gostaria muito de ler todos os significados, esses comentários de Sônia Prabhupada, mas nesses áudios que são apenas dos versos, uma leitura automática dos versos, ficaria muito longo. Então, eu convido a ouvirem os áudios que são feitos com as leituras completas dos versos em sânscrito, da transliteração latina, com meu marido Ananda Varda, toda a tradução em português e todos os comentários de Sônia Prabhupada. Dentro da playlist, Sirmabhagavatam tem dois tipos de gravação, só com os versos e a completa. Então, esse verso fala que houve essa autorização, então, para Kali viver nesses quatro lugares, onde se realizam jogos, bebedeiras, prostituição e abatimento de animais. É exatamente por isso, e isso é explicado nos comentários, na leitura completa, é exatamente por isso que os devotos que têm um serviço devocional, que servem devocionalmente a Deus, seguem quatro princípios. Nunca realizar jogos de azar, nunca consumir álcool, nunca ter sexo ilícito e nunca se alimentar de nada que tenha origem animal. Não é permitido nenhum tipo de matança e violência aos animais. Verso 39 Eu gostaria muito de ler todos os significados, mas ficaria muito comprido. A personalidade de Kali pediu algo mais, e por causa de seu pedido, o rei deu-lhe permissão de viver onde houvesse ouro, porque onde quer que haja ouro, também há falsidade, intoxicação, luxúria, inveja e inimizade. Um pequeno trechinho do comentário de Prabhupada. Os ornamentos de ouro para as mulheres podem ser permitidos sob controle, não de qualidade, mas de quantidade. Isso desencorajará a luxúria, a inveja e a inimizade. e etc. Verso 40 Assim, a personalidade de Kali, de acordo com as orientações de Maharaja Parikshiti, o filho de Uttara, recebeu permissão de viver naqueles cinco lugares. Portanto, qualquer pessoa que deseja o bem-estar progressivo, especialmente os reis, religiosos, líderes públicos, Brahmanas e Sannyasis, não deve jamais entrar em contato com os quatro princípios irreligiosos acima mencionados. Esse significado é muito importante, eu não vou resistir. Lendo o comentário de Prabhupada, Os Brahmanas são os preceptores religiosos para todas as outras castas. E os Sannyasis são os mestres espirituais para todas as castas e ordens da sociedade. Assim também os são o rei e os líderes públicos que são responsáveis pelo bem-estar material de toda a população. Os religiosos progressistas e aqueles que são seres humanos responsáveis ou aqueles que não querem arruinar suas valiosas vidas humanas devem abster-se de todos os princípios da irreligiosidade, especialmente o contato ilícito com mulheres. Se um Brahmana não é veraz, todos os seus pronunciamentos como Brahmana tornam-se imediatamente nulos e vazios. Se um Sannyasis liga-se ilicitamente com mulheres, todos os seus direitos como Sannyasis tornam-se imediatamente falsos. Analogamente, se o rei e o líder público são desnecessariamente orgulhosos ou estão habituados a beber e fumar, certamente eles tornam-se desqualificados para executar atividades de bem-estar público. A veracidade é o princípio básico de todas as religiões. Os quatro líderes da sociedade humana, os Sannyasis, o Brahmana, o rei e o líder público devem ser postos à prova decisivamente com respeito a seu caráter e qualificação. Antes que alguém possa ser aceito como mestre espiritual ou mestre material da sociedade, ele deve ser posto à prova pelo critério de caráter acima mencionado. Pode ser que esses líderes públicos sejam menos qualificados quanto as qualificações acadêmicas, mas é principalmente necessário que eles se livrem da contaminação das quatro desqualificações, a saber, jogos, bebedeira, prostituição e abatimento de animais. A seguir o rei restabeleceu as pernas perdidas da personalidade da religião, o touro, e através de incentivo às atividades melhorou suficientemente as condições da terra. O afortunadíssimo imperador Maharaja Parikshiti a quem Maharaja Yudhichira confiou o reino de Hashinapura quando este desejou retirar-se para a floresta, está agora governando o mundo com grande sucesso devido a que o tornam glorioso as façanhas dos reis da dinastia Kuru. Leitura do último verso 45 Maharaja Parikshiti, o filho de Abimânio, é tão experiente que em virtude de sua administração e patrocínio competentes, vós podeis executar um sacrifício como este. Lendo um trecho do comentário final de Swami Prabhupada. Maharaja Parikshiti era experiente o bastante para afastar Kali de seu campo de atividades e por esse meio fazer o estado receptivo à iluminação espiritual. Se as pessoas comuns não são receptivas, é muito difícil inculcar nelas a necessidade da iluminação espiritual. A austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, os princípios básicos da religião preparam o terreno para a recepção do avanço em conhecimento espiritual. E Maharaja Parikshiti tornou possível essa condição favorável. Terminamos o capítulo 17. Faça o convite para ouvirem os áudios com as leituras completas, com todas as explicações de Swami Prabhupada, com as leituras em sânscrito por Ananda Varda, e todas as explicações. Neste ponto encerram-se os versos do primeiro canto, parte 2, décimo sétimo capítulo do Sharmar Bhagavatam, intitulado Punição e Recompensa de Kali. Om Namu Bhagavateva Sudevaya Om Namu Bhagavateva Sudevaya Om Namu Bhagavateva Sudevaya Hare Krishna, Hare Bhuv